Quem é essa mulher? Que mulher é essa? É uma guerreira que enfrenta o dia com coragem e destreza Ela tem um nome e esse nome é cancela Psicologa, advogada, assistente social, sargento estadual Ela se destobra, brilha em cara, cada papel com compaixão Ela briga os desafios, é uma força vital Com botas firmes ela pisa firme, se precisar de festa junina para brilhar Ela é forte e doce, um maracujá-la duro Leoa quando necessário, mais suave e acolhedora É mãe com carinho que não tem igual Chora quando precisa, sorri quando é vital Mãe, mulher, esposa, amada e fiel Ela é o meu ponto forte, meu equilíbrio, meu castelo, meu bem-estar Quem é essa mulher? Essa mulher é a metade que me faz ser todo A paixão do meu amor O tudo que tanto amo Tudo rima com ela Dou amor ao nome dela A dona do meu coração Ela é forte e doce, um maracujá-la duro Leoa quando necessário, mais suave e acolhedora É mãe com carinho que não tem igual Chora quando precisa, sorri quando é vital Mãe, mulher, esposa, amada e fiel Ela é o meu ponto forte, meu equilíbrio, meu castelo, meu bem-estar Quem é essa mulher? Essa mulher é a metade que me faz ser todo A paixão do meu amor O tudo que tanto amo Tudo rima com ela Do amor ao nome dela A dona do meu coração A dona do meu coração